Salve, salve família! Estamos aqui hoje na Olimpiadinho, a casa do bodybuilding aqui no Paraná. E hoje vamos puxar um treinão de push, um treino de empurrar, que vai ser peito, ombro e a gente só não vai fazer tríceps, porque eu acabei de voltar de competição, é aquele momento que eu estou evoluindo mais e eu não quero, digamos assim, construir uma grande musculatura na área do tríceps e na área do bíceps. Então, vamos fazer o push só de peito e ombro, vocês vão acompanhar tudo, aquele treino que vocês já querem ver há muito tempo, que é o treino do meu novo treinador, e é a primeira vez que eu vou estar postando aqui para vocês no meu filme. Então, acompanha aí galera, espero que gostem. Primeira série de todas, eu gosto sempre de fazer um aquecimento para prevenir risco de lesão, ou qualquer tipo de pequena lesão que possa vir a ter como treinamento, principalmente no treinamento de peito, que a gente usa bastante a articulação do ombro, do velo e fica bastante suscetível a ter qualquer tipo de dorzinha, mesmo que não seja lesão, mas que vai te incomodar por dias, às vezes meses de treinamento. Então assim, muito importante, antes de começar o exercício, fazer repetições de aquecimento. Eu coloquei aqui 30kg de cada lado, fiz 20 repetições, busquei alongar bastante, sempre com bastante consciência do movimento também, não é porque está leve que você vai fazer o exercício completamente rápido. Então assim, contraiu o peitoral, alongou. Basicamente é isso que eu faço, umas duas, três séries dependendo do exercício, para aqui eu vou fazer só duas e depois vou começar a aumentar a carga para fazer essa série valendo. Quanta série geralmente você faz joguinho? Meu treino é bem mixado, então assim, eu começo fazendo mais repetições, faço menos, depois coloco mais de novo, então assim, tudo direcionado pelo meu treinador para a metodologia de treino que estabelecida por ele. Ele gosta, ele é europeu, então assim, os europeus tem uma forma bem diferente dos americanos de treinar e eu me adaptei mais à forma, já tive um treinador americano e esse meu treinador é da Áustria e eu me adaptei mais à forma dos europeus treinarem. Esse tem gostado bastante, ele usa essa metodologia, começa fazendo umas séries menos intensas, com menos carga, aumenta a carga de forma progressiva, depois você reduz de novo e faz repetições E aí você vai ter todos os benefícios de fazer boas repetições, que é crescer com simetria, crescer com proporção e prevenir lesões. A estratégia muda quando está em off ou no pré-conta? Não. Vamos ver agora. Aqui eu já passei para 40kg de cada lado e fiz 12 repetições, dava para ir mais, mas eu paro na décima segunda, na próxima eu vou fazer a mesma coisa, vou manter esses 40kg e fazer mais 12 repetições e aí depois vem a série pesada. Aqui eu vou fazer uma margem de 5 até 9 repetições. Se está frio hoje, a musculatura fica dura, a articulação fica menos hidratada, é foda porque não gosta de frio não, velho. Carioca no Paraná é fino. Vai pro céu. Só sai de casa para treinar. E aí E aí E aí a gente, nessa condição de treinamento, a gente tem que ser inteligente na hora de fazer o descanso. Então assim, quando eu estou nas séries de aquecimento, eu não preciso dar um descanso tão longo. Então eu posso fazer aí de 45 segundos a 1 minuto de descanso. A medida que eu vou deixando o exercício mais intenso, e aí eu aumento o meu descanso. Nas primeiras, nas séries com 30kg e 40. Eu coloquei aí, desculpa, nas séries com 40kg eu coloquei 1 minuto e meio de descanso. E agora, da série com 40kg para a série mais pesada, que ali eu coloquei 55kg de cada lado, vou para 2 minuto de descanso. Entendeu? E aí, na última série, que a gente chama de back offsets, que vai ser uma série mais leve, de 15 repetições, na verdade é 12 a 15 repetições. Qualquer range que chegar aí tá bom. Eu vou também diminuir o tempo de descanso para 1 minuto e 30. Falei que são 5 a 9 repetições, eu consegui tirar 6 ali. Então tá ótimo, agora vou descansar 1 minuto. Vou tirar um pouquinho do peso para terminar minha série do supino inclinado. E aí dá um total de 3 séries de aquecimento, uma série forte, pesada e uma série de back off. Então, total de 5 séries aqui só nesse exercício. Lembrando que a primeira foi muito leve, as duas depois também bem leve, séries de aquecimento. E aí sim, a terceira, minha top set, que é o set pesado. E a quarta, um pouco menos pesado, mas com bastante intensidade também. Bora pro próximo. Vou só mudar a angulação do banco para fazer um supino reto. aqui na Olímpia. A gente tem um pouquinho de limitação, porque não tem tantos aparelhos e os altéis também não são tão pesados. Mas o clima da academia é perfeito para quem quer se desenvolver. Porque aqui o pessoal apoia o fisiculturismo. Não vai ficar olhando torto se você está fazendo um treinamento mais intenso. Às vezes sai algum barulho. As pessoas, por incrível que pareça, em outras academias, não gostam do cara que treina com intensidade. Mas todo mundo passa por isso, que gosta de treinar de verdade. E aqui não. Aqui a gente se sente em casa, aqui a gente se sente bem. Então eu prefiro sair lá da minha cidade, que é Maringá. Eu venho aqui em Maringá, vou treinar. Então assim, foi aqui que eu fiz minha preparação para Porto Rico. Uma competição que eu fui campeão na Pro. E pra vocês verem, quem quer, arruma um jeito de fazer. Assim, não é por causa de limitação de aparelho ou limitação de peso que você não vai evoluir. Treino consciente, treino certo. Treino numa academia que você se sinta bem. . . . . . . . O mesmo esquema da outra, praticamente todos os exercícios vão ser da mesma técnica, só que ao invés de aquecer três vezes, como eu já estou um pouco mais aquecido, eu vou fazer só dois séries de aquecimento, na verdade eu vou fazer uma só de aquecimento, que foi essa aqui, a próxima eu já vou começar a aumentar o peso, e aí depois vamos para as boas. Portugal rolando, o Edivan, você acompanhou de madrugada aí? Era 2 horas da manhã, botei o celular para despertar, porque a diferença é de 4 horas de Portugal para o Brasil, e aí ele falou, Diogo, vou acordar às 6 da manhã, eu falei, me manda cheque, ele falou, ué, como assim, você vai estar dormindo? Falei, filho, vou botar o celular para despertar 2 da manhã, quando for 2 da manhã eu vou estar ali esperando o seu cheque, e foi, fizemos o cheque 2 da manhã, depois eu coloquei o celular para despertar, acho que eu vi o tipo, é, foi a hora que eu acordei, acordei 5 horas, aí eu vi o Ed de novo, 5 horas, era 9 lá em Portugal, ele estava ainda fazendo os preparativos lá, para subir, agora eu fico aqui, um olho no treino, um olho na tela, porque, mano, a gente gosta muito disso, né, velho, meu Deus do céu, é um vício bom, é um vício que te tira de outros vícios, olha esse cara aí também, é atleta do meu treinador. come1193 5 horas, eu faço um vício bom, é um vício bom, é um vício bom, 1. 1. 2. W seja! 2. 2. 1. 2. 5. 1. Galera sempre me pergunta também como que eu faço essa divisão no treino de ombro, treino primeiro peito, depois ombro, mas não cara, uma coisa que as pessoas tem muito que tirar da cabeça é que você treina por grupamentos musculares específicos, para você parar para pensar quando você está empurrando uma barra de supino, você também está trabalhando de forma secundária seus ombros, então isso já é um treino de ombro, então para vocês verem o que eu vou fazer, fiz dois exercícios de peito, supino inclinado, fiz o reto, agora eu vou colocar o banco quase em 90 graus e vou fazer um desenvolvimento aqui no Smith, obviamente mais focado em ombro, só que eu também vou pegar a porção clavicular do meu peitoral, que é um ponto, digamos assim, que se desenvolve menos no meu físico, seria quase que um ponto fraco, então assim, eu estou unindo o útil ao agradável, já estou treinando o peito, vou fazer um exercício mais focado em ombro, mas que também vai pegar a porção superior do meu peitoral, porção superior, porção clavicular é a parte de cima, beleza? vocês vão entender, e é claro que isso não impede que depois desse exercício eu possa voltar a fazer exercício com ênfase no peitoral, isso é um treino que a gente chama de push, treino de empurrar, então é um treino que a gente empurra, seja peito, seja ombro ou seja tríceps, a gente está sempre empurrando, ombro eu vou voltar aqui, esse é um pouco mais leve, o pesado não importa, então eu vou aqui colocar 20 de cada lado, sempre com bastante consciência no movimento, mesmo sendo leve, ou pesado não importa. 15 repetições aqui, só para aquecer, agora já senti a carga, sei que posso aumentar, vamos começar a fazer com 12, sempre as séries mais leves, aqui no ombro também vamos colocar uma série bem pesada, e depois fazer a série reduzida, mesmo esquema em todos os exercícios. vamos lá, vamos lá. eu esqueci de botar o pó, porra, não pode esquecer do meu recarregador, isso virou um vício, cara, vou falar para vocês, eu odiava tomar coisa intratreino, tomava só água, aí meu treinador passou os aminoácidos né, mais a dextrose. nos primeiros dias eu falei, velho, não vou acostumar, começava a ficar enjoado no treino, dava uns negócios ruins na barriga, então eu falei, meu, passou, eu vou fazer, cara, depois de umas duas semanas que eu comecei a se acostumar, ou menos até no final da primeira semana eu já estava acostumando, e aí comecei a me sentir muito melhor no treino, cara, muito mais exposto, conseguindo aumentar as cargas, cansando menos, e eu tenho usado o cheirinho de limão, amino powder 10 da Grove, mais de limão, mais a dextrose sem sabor, misturo os dois, fico bom, um suquinho de limão docinho, velho, é recompensa do treino pesado, eu fico brincando, que eu fico louco, eu tomo só do meio para o treino, do treino para o final, então eu fico doido para chegar no meio do treino, para começar a tomar, não esquece galera, quando for comprar no site lá da GroveSupplementos, gsuplementos.com.br, cupom MONTE, vocês vão ganhar o descontinho, e fortalece, nóis. Aqui eu boto 15g de amino powder 10, e 50g de dextrose, isso aqui deve ter uns 800ml, COMO 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 O que é isso? Agora vamos para a reduzida, menos descanso, menos peso, e execuções perfeitas, agora um exercício, esse exercício confesso que eu nunca fiz muito durante minha carreira de 10 anos como atleta, porque eu sempre tive muita facilidade de desenvolver trapézio, mas faz o que, dezembro, dezembro, quase um ano que eu estou com meu treinador, então assim de um ano para cá ele colocou esses exercícios na minha série, obviamente eu comecei a fazer e comecei a tomar cada vez mais consciência da forma que eu posso fazer ele para atingir o grupo muscular que eu quero, então como eu queria atingir menos trapézio, eu passei a fazer de uma forma onde eu puxo mais e foco o exercício nos ombros, é remada alta na... E agora é um dos exercícios que eu mais gosto de fazer, que eu sinto realmente trabalhar de forma diferenciada, os ombros. E aí 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 Se você quiser dar um pouco mais de ênfase no trapézio nesse exercício. Você coloca mais a mão, faz uma pegada mais fechada, coloca mais no centro da barra e aí você vai concentrar mais o seu trapézio. À medida que você abre, é claro que você não vai pegar tão aberto, você vai sempre respeitar a anatomia do seu corpo. Você pega um pouquinho mais aberto que o ombro, às vezes até na direção do seu ombro. E aí você vai conseguir trabalhar bem a porção lateral do seu deltoide. E aí 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 Vou voltar agora para um exercício com ênfase no peitoral, mais ênfase ainda na questão da minha dificuldade de crescimento, que é a porção superior do peitoral, então a gente vai fazer um cross-over puxando de baixo para cima, bem concentrado, sentindo bastante contração do peitoral superior. Então, vamos lá. Vamos para a reduzida, sempre usando aquela técnica, leve, médio, médio, pesado, leve. Fechamos o peito, agora a gente vai puxar o último exercício de ombro clássico, tradicional, que a maioria da galera gosta de fazer, abdução de ombros, famosa elevação lateral. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. não tava tinha visto que tinha mais volume de roupa né mas é uma hora para o cara com o cara com o controle de bote né mano cara que se perde aí O que é isso? 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 É isso? 2 1 1 2 1 2 3 5 3 Concluído treininho fechado galera claro, eu falei que esse seria um treino de push treino de empurrar né, mas ainda faltou a parte do tríceps eu retornando de competição agora, eu não estou fazendo treino de braço, é um momento que eu evoluo muito para a competição então assim, como eu já tenho uma estrutura de braço boa e minha categoria tem que ter muito cuidado na mexizique com o tamanho do braço eu sempre priorizo as porções musculares como peito, dorsal e ombro, nesse retorno de competição, que eu sei que é um período que eu vou evoluir mais então assim, eu estou deixando de lado por enquanto, os exercícios de bíceps e tríceps e mais para frente agora eu estou a 3 meses de competição então quando eu tiver mais faltando ali 2 meses 1 mês e meio, eu retorno para os treinos de bíceps e tríceps até para manter uma proporção boa não perder o tônus muscular e ficar com um conjunto bonito então a gente tem que sempre se atentar a isso não é porque o músculo está aqui que você precisa treinar ele às vezes você tem que decidir o momento de treinar ele a intensidade de treinar ele a periodização do treinamento que você vai fazer com ele isso é muito importante bom família espero que vocês tenham gostado do treino aquele treinão que vocês queriam ver há bastante tempo desde que eu comecei a passar com o Stefan e eu elogio tanto essa periodização como esse estilo de treino europeu que ele passa então espero que vocês tenham gostado quis bater sempre nessa tecla das repetições, da intensidade o número de séries para vocês perceberem que você não precisa chegar na falha toda série se matar em toda série então assim, é muita técnica às vezes você prioriza fazer o seu máximo em duas séries e elas vão valer mas sempre com muita consciência com o movimento e uma execução muito perfeita isso é a prioridade desse tipo de treinamento espero que vocês tenham captado é isso rapaziada aqui ó parceiro Jean Tim monte tá há quantos? sete semanas na segunda competição segunda né? segunda competição dele Jean é um cara que me conhece faz o que eu disse logo quando eu cheguei a Maringá a gente se conheceu que ele me chamou acompanhava meu trabalho ficou sabendo que eu morava aqui pediu consultoria pra mim e a gente fez uma amizade aí já durou uns quatro anos e botei ele pra competir a primeira vez ano passado pegou terceiro lugar com quatro semanas terceiro lugar preparação rápida de quatro semanas agora a gente tá se preparando há mais tempo então vamos aí disputar o muscle contest de cascavel daqui a sete semanas e eu tô te devendo uma aula de pose já que estamos aqui já que tá com o cara vamos fazer o seguinte então acho que todo mundo vai querer ver essa aula de pose a gente mata esse fecha esse vídeo treinão aqui pra um próximo vídeo a gente mata a aula de pose beleza? então é isso galera nos próximos vídeos vocês vão ver aí a aula de pose com o Jean mostrar como desenvolver a apresentação encaixe de pose conduta de palco de um atleta menfisique rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo obrigado pelo seu tempo quem não tá inscrito no canal se inscreve no canal dá aquela moral dedão no like deixa aquele comentário pra ajudar nós tamo junto valeu